Ancora da Globo condena governo após anúncio bomba e promove massacre ao vivo. Porcaria. O nome é bom. Essa Copa América fora de hora, que já não deveria ser realizada. Claro, a pandemia interrompeu várias. A pandemia de realizar a Copa América e no país que tem a pandemia descontrolada, que levou nove meses para responder a carta da Pfizer, respondeu em dez minutos que vamos fazer a Copa América. Abertura em Brasília, Jogos em Natal, Pernambuco, final com o público. Não é possível, é inaceitável. A sociedade brasileira, a coletividade do futebol e do esporte, nós não podemos aceitar essa decisão, sinceramente. Que se realize, que faça o que eles bem entenderem, que os negacionistas façam caravanas agora à Brasília para o público, na grande final, momento apoteótico dessa competição. Moradão está de volta com a corda toda. É uma vergonha, é um assíntio, é um tapa na cara, um tapa na cara dos brasileiros. A revolta do contratado da Globo aconteceu após o anúncio de que o Brasil irá sediar a Copa América. Nesta segunda-feira, 31, o narrador e âncora da Rede Globo, Luiz Roberto, não se calou diante uma atitude vista como desumana, tomada pelo governo do Brasil. A frustração do jornalista trata-se da escolha do país em sediar a Copa América, em meio à pandemia do novo coronavírus. A mensagem de ódio do jornalista a respeito do evento esportivo, que deve iniciar no próximo dia 11 de junho e contará com a transmissão do SBT, foi feita no decorrer da programação Seleção Esporte V. Isso é uma vergonha, essa Copa América já não deveria ser realizada. A pandemia interrompeu várias competições mundo afora. Neste momento, é só mais um torneio caça-níquel. Detonou Luiz Roberto ao vivo. O país, que tem a pandemia descontrolada, que levou nove meses para responder a carta da Pfizer, respondeu em dez minutos que vamos fazer a Copa América. Abertura em Brasília, final com o público. É inaceitável. Escancarou ainda o âncora. Por fim, o global frisou que tal decisão é inaceitável. Nós não podemos aceitar essa decisão. Que os negacionistas façam caravanas agora para a final dessa porcaria, dessa competição. Disparou ele. É uma vergonha. É um tapa na cara. Completou. Mudança. A Copa América deveria acontecer na Argentina. Entretanto, depois do alavancamento da quantidade de casos de Covid-19, o país optou por recusar a oferta da Comembol. A Colômbia foi outra nação que também não quis ser sede do evento. Mas o Brasil aceitou tudo de última hora. A Copa América deveria acontecer na Argentina. 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 Legenda por Sônia Ruberti